Mais uma vez você se vai, pode ir Não vou correr atrás, cansado de me machucar Então vai ou não me importa que não vou voltar atrás Não ligo, não choro, não vou mendigar Apenas o meu adeus vou te deixar Não olhe pra trás, não pense em mim A porta está aberta, vai Quando a saudade bater Lembre-se que já é tarde demais Eu já não sou seu mais Eu já não sou seu mais Não vou correr atrás Já foi Não te seguro, não vou te prender Seguir minha vida é o que vou fazer Quando a saudade bater Lembre-se que já é tarde demais Eu já não sou seu mais Eu já não sou seu mais Não vou correr atrás Na solidão Vai perceber O que deixou escapar O que perdeu já era Não vou te esperar Não estarei aqui Quando me procurar Quando a saudade bater Lembre-se que já é tarde demais Eu já não sou seu mais Eu já não sou seu mais Eu já não sou seu mais Então vai, não precisa voltar O que foi, já era Não dá pra consertar Quando lembrar de mim Já é tarde demais Demais Mais uma vez você se vai Pode ir Não vou correr atrás Cansado de ouvir De me machucar Então vai Eu não importo Não vou voltar atrás Não ligo Não choro Não vou mendigar Apenas o meu adeus Vou te deixar Não olhe pra trás Não pense em mim A porta está aberta Quando a saudade bater Lembre-se que já é tarde demais Eu já não sou seu mais Eu já não sou seu mais Não vou correr atrás Tarde demais